Fala com o meu rapaziada, hoje estamos aqui para um vídeo sem a minha câmera, vocês podem ver que a qualidade do vídeo está um pouco prejudicada porque eu fui assaltado na Bélgica, mano, porque eu estava em turnê na Europa com o Emílio Daniel, para quem não está ligado, para quem não sabe disso, porque não está seguindo o Instagram, então segue lá para acompanhar tudo isso aí, mas é basicamente isso, mano, minha vida está nessa loucura agora, nem sei como que isso que eu falei é realidade, tipo assim, eu fui assaltado na Bélgica numa turnê com o Emílio Daniel. A minha vida é um pouco maluca, mas é verdade, eu estou sem a minha câmera, estou tentando de levar com o celular mesmo, infelizmente, mas é isso, hoje estamos aqui para reagir ao som do meu mano Das, o nome da música é Kaki, vamos conhecer o trampo do parceiro aí, demorou? O link da música está na descrição, até é muito importante, tu ir lá e comentar que veio por mim, que vai ajudar muito o meu trampo e o trampo do parceiro aí também, então mano, vamos fortalecer a cena aí, por favor, demorou? Bora reagir então, 3, 2, 1 e... Ok, tá porra, é espadachim Tá caralho Eita porra Eita porra Uh, yeah, yeah Caralho, muito 217, Drake, Bach Eita porra Eita porra Eita porra Ok Aqui Aí O rap falecido, tá vendendo muito Ele tá rindo no clipe Eita porra Esse clipe tá muito louco, mais efeito louco, viram o quadro ali, ó o olho dele Tá boa Olha a chaceira, mano, tudo novo, tudo branco O cenário do clipe tá muito foda, mano, o cenário Tá boa Tá boa, tá boa Sim Tá boa 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 Tchau 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 E aí